O Riachuelo, primeiro submarino do ProSub, concluiu com sucesso seu mergulho livre com imersão segura durante a noite de sexta-feira do dia 4 de dezembro, na Baía de Septiba, no estado do Rio de Janeiro. Em 12 anos, o programa ProSub envolveu até o momento mais de 3 mil funcionários franceses e brasileiros, seja para o projeto e construção dos submarinos convencionais, os chamados SBR, e para auxílio no projeto do Futuro Submarino de Propulsão Nuclear, o SNBR, além do projeto da Base Naval de Itaguaí. E as informações são do site defesaemfoco.com.br